Os bombeiros continuam a combater um incêndio florestal em Castellón, Valência, Espanha. O fogo está ativo desde segunda-feira e já queimou 19 mil hectares de floresta. No local estiveram, durante o dia, mais de 35 aeronaves de combate a incêndios. O fogo atingiu um perímetro total de 137 quilómetros e provocou um autêntico momento de pânico a centenas de pessoas que seguiam num comboio e que foram apanhadas pelo avançar das chamas. Foi aberta, entretanto, uma investigação para averiguar o porquê da linha não ter sido cortada. A empresa ferroviária diz que não houve aviso prévio da situação do incêndio. Em Palermo, na Sicília, Itália, um combate intenso que se prolongou pela noite. Mesmo com o Canadair a tentar apagar as chamas durante o dia, as altas temperaturas e os ventos fortes agravaram a situação. O fogo alastrou-se para as estradas que ligam Palermo a Catania. Também a Rússia não escapa ao flagelo do verão. A floresta de Raizan, no centro do país, está a arder. Estão a ser usados carros, helicópteros e aviões para combater o fogo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.